Domina, volta com couro, levantamento para Roberto Dinamite, sozinho, atenção, vai enfiar, GOOOOOOOL!!! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias! Ele recebeu a bola no peito e jogou com o impacto... Pela ponta esquerda telespectadores, é o Diodoro, bola tocada! Olha o gol do Vasco! Gol de Roberto! A Catimba de Santana valeu! A Catimba de Santana valeu! Eu vou contar para os senhores, 5, 4, 3, 2, 1, vamos Roberto! Gol do Marcos! No Maracanã, vai Roberto para a cobrança, bateu, é gol! Atenção para a cobrança, mas Roberto bateu, é gol! Outro gol para ficar na história, gol contra o Flamengo em 76! Ele arranca do meio campo, vai para a área, ninguém para Roberto Dinamite! Agarra a força, a disposição de Roberto, tudo em nome da alegria das cores do Vasco da Gama, do preto e branco da colina! Cobrança aí, quem vai cobrar? Roberto! Gol do Marcos! Dinamite! Tô falando! Roberto no meio! Aí o Vasco da Gama! Gol do Marcos! Aí o Dinamite! Gol do Marcos! Dinamite! Dinamite! Fernando, vai para o cruzamento. Toninho Manoza, deixa eu passar Roberto! Gol do Marcos! Gol do Marcos! Gol do Marcos! Gol do Marcos! de virada quase de impostas pro gol, veja bem e o Vasco fez o seu segundo gol cruzamento de Marco Antônio, cabeçada fácil de Roberto Roberto desta vez converteu e empatou a partida a cobrança vista de segundo tempo eis o gol do Vasco de outro ângulo